Fala galera, aqui eu vou falar o Mike Vidor de Coscraft aqui, começando aqui mais um vídeo E a gente vai continuar aqui na terceira parte do Minecraft Store Mode, pessoal Parece que essa parte já passou na segunda parte, mas é um lugar bem bonito, hein? Eu não lembro não, galera, eu vou conferir no vídeo lá, anterior Como vocês podem ver, tá muita noite, ai meu Deus, que se cai! Toma, vagabundo, se meta comigo pra você voltar Oh, a frase foi bonita, hein? Oh, deu pra ver o reflexo lindo dele, hein? Eu vou ter um penado quando ele estiver falando, porque fica pior Nossa, hein? Nossa, que lindo, velho Cuidado do Robin e a aranha Eu acho que estamos indo para um templo Estamos procurando uma construção gigante, deveria ser bastante óbvio Eu já disse Oh, eu já disse Bom, então talvez isso seja o tempo de ser sarcástico Axel, come on Axel, pare com isso Ah, não vou falar nada, não vai dar tempo Vamos construir uma cabana, vamos construir uma casa na árvore Vamos construir uma árvore, vai construir uma árvore, vai construir uma árvore, é porque os ossos não conseguem escalar Mas quando a areia for escalar, vai ter o teto protegendo É um jogo de animação, é um jogo no Minecraft normal, que tem animação e você pode interagir com os outros Nossa, que fera Olha isso, velho Caraca Caraca Nossa senhora do céu Galera, também eu vou gravar um vídeo de Batman Arkham Axel 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 Chegou o meu videogame que eu estava fazendo para vocês aqui Vamos lá para não me mostrar porque eu não estou com facecam Galera, eu estou querendo, falem nos comentários para mim, sério, para mim trazer com facecam Porque eu estou querendo muito, 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 muito que traga com facecam para vocês galera, muito Eu não imagino tanto E um para o Lucas Desculpe Lucas, eu só tenho quatro Oh, não Dar biscoito, ficar com biscoito, não, eu tenho que dar, sou gente boa, eu tenho que dar Não, 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 eu não posso fazer isso, eu insisto, obrigado, Jesse Obrigado, Jesse Mas eu acho que ela vai embora, antes de começar as álbias Foi para você, Jesse, não para ele Agora ele vai só de pequenininha, sabe? Igual comigo aqui, melhor comigo, ok? Oh, fecha essa cara aí, Exo Exo Oh, a Lívia pode casar com o Lucas, hein? Lucas faz sentido para ela Qual pergunta? Deixe-me pensar Como podem brincar no momento desse? Petra ainda está lá fora, sem piadas, Petra gostaria disso, temos que ser positivos, sem piadas Vamos chegar perto Claro, aqui eu não vou trazer com esse canal, porque vai atrapalhar as partes, assim, sabe? Vamos pensar algo para você? Vamos pensar algo de amanhã, Lucas está tentando ajudar, e como eu estou tentando... Ah, não deu tempo! Vamos acalmar o Lucas, pare, Exo, para trás Estão brigando Para de brigar! Você não pode deixar, é perigoso Eu posso cuidar de mim É o que Axel quer, certo? Deixa ele deixar se quiser Você não vai para nenhum lugar Mas, Jesse... É suficiente Nós estamos todos na mesma equipe, agora Ele está Exo Pouque zumbi É o que eu lhe 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 mel ho Por que isso? Porque eu estou com medo Claro É claro. A chuva é melhor do que os monstros. Obrigado por me guardar, Jesse. Sim. Se vocês tiverem vendo meu rosto nessa parte preta aí, porque eu tomei banho. Meu, eu to com o cabelo um pouquinho molhado. Na verdade é seco. Deixa eu ver os comentários aqui pra ver se essa é a última parte. Porque parece. Esse negócio aí. Vamos galera ver os comentários aqui. E várias pessoas dizem. Dizem. Eles dizem. Que esse aí é a última parte do episódio 1. Então vamos ver se é mesmo. Axel vai superar. Desculpa por tudo. Tudo bem. Desculpa por todo esse negócio a última noite. Honestamente, eu estou... Eu estou mais emburrado do que qualquer outra coisa. O que é? 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 Vamos olhar mais perto. O que é? Acho que foi isso. Agora quem sobe sou eu. Nossa que massa. Nossa que da hora. Até o porquinho velho. Até o Rubem. Nossa que da hora. A animação muito boa. O que estamos esperando? Vamos ter cuidado. Tem que ser dele. Compare pelo negócio que o Gabriel te deu o burro. O lugar é esse. Isso é o que estamos tentando pensar. É o tempo da ordem da pedra. Uh. Lucas tem certeza? É mesmo. Nossa. Caramba. Não. Calma aí. Não. Ainda não. Não. Mas esse terceiro episódio está ficando por aqui. Espero que vocês gostaram. Se gostou do vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.